Atenção, largada para o último páreo, caiu na partida o jockey do número 7, Vientos de Laire. Vai buscando a primeira colocação, Truirat, meio corpo combate estrelar com o segundo, o Super Dust foi para a cerca externa. Em quarto vai atuando por dentro o básico de redatório e avançando também, Clipper again. Terminam a reta oposta, entram pela grande curva, Truirat é o ponteiro, continua na grade de fora o Super Dust. Em segundo, olha lá, lá vem ele, o Super Dust fez a diagonal e tomou de golpe a punta. Na grande curva ele tirou 3 e 4, Truirat corre em segundo, combate estrelar é o terceiro. Em quarto Clipper again, em quinto mano Vreco, em sexto de trás. Final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final. Super Dust tem um corpo inteiro, Truirat corre em segundo, joga que vem quieto. Vem no terceiro Andraro Mazini, já dominou, Truirat tirou o meio corpo, um corpo inteiro de Mantarém. Super Dust corre em segundo, combate estrelar terceiro, Conduta de Honra em quarto. Estão nos 300, na ponta Truirat, mantém 3, 4, 5, Conduta de Honra, ganhou terreno lá por dentro, passou para segundo. Na ponta Truirat, vários corpos, Conduta de Honra corre em segundo, combate estrelar terceiro. Totalizador, firme e fácil na frente, Truirat, Combate Estrelar em segundo, por dentro, Conduta de Honra, Combate Estrelar terceiro. Cruza uma faixa final, primeiro Truirat, segundo Conduta de Honra, depois Combate Estrelar, Super Dust, Mano Vreco, Basco de Redatore, de Trabalho.